Fala meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo. Galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje, meus queridos, mais um vídeo sobre 5 motivos. É, quer dizer, mais um não, né? Porque nós fizemos um vídeo sobre 10 motivos para ter e 10 motivos para não ter um Honda Civic. E eu vi que vocês gostaram bastante desse tipo de vídeo. Hoje, nós vamos fazer uma coisa mais ou menos parecida, porém, com essa joinha aí, com Honda Civic, com Hyundai HB20. Essa aqui é uma versão Comfort Plus, conforme vocês já viram no título aí. Hoje, então, vou falar para vocês 5 motivos para você ter uma joinha dessa aqui na garagem. Perfeito? Bom, antes de mais nada, peço, como sempre, para você chegar, se inscrevendo no canal, deixando o like, deixando seu comentário e também seguir a gente no Instagram, né? Nosso Instagram está crescendo aí. Sou muito grato a vocês por isso. E tem link do Instagram aqui na descrição do vídeo. E o outro recado também é o seguinte. Fiz a playlist do Honda Civic, do projeto Honda Civic, né? Então, está aqui na descrição do vídeo o link da playlist. É só você clicar e assistir desde o primeiro vídeo que eu fiz com a Civic, com todos os upgrades que nós fizemos, até a forma que ele está hoje. Perfeito? Então, só esses recados aí por enquanto. Sem mais delongas, vamos começar a falar do assunto do vídeo, que é o assunto aí hoje. É ele, Hyundai HB20, essa aqui é uma versão 2015, tá? É igual eu falei para vocês, Comfort Plus, bem completinho. Quer dizer, ele... Olha só que legal, esse carro é um acima da versão de entrada, mas ele é bem completinho. Olha só, ele tem 4 vídeos elétricos, né? Ele tem rádio com conectividade Bluetooth, USB, tem comandos de som no volante. Bem legal isso aí, né? Eu achei bem interessante. Bom, mas enfim, vamos falar então, de fato, o tema do vídeo. Vamos começar. Primeiro dos 5 motivos para você ter o Honda Civic, na minha opinião... Opa! Primeiro dos 5 é o design. Eu acho o design desse carro irretocável, tá? Dos concorrentes, Argo, Onix, Sandero, enfim... Para mim, esse carro é disparado mais bonito. Eu acho ele muito moderno, ele tem umas curvas, assim, agressivas, tanto internamente quanto externamente. Olha só, o painel dele que show que é. Você acha realmente que você está num carro mais caro do que realmente é, tá? Então, assim, meu primeiro ponto é isso aí, quesito design. E olha que esse aqui foi o último modelante do facelift, né? E continua sendo bem legal. Trocaram a grade dele no facelift. Trocaram um para-choque, né? Mas o que mudou mesmo foi essa grade aqui, que ela passou a vir até aqui em cima, na horizontal ali. Enfim, primeiro item, então, é o design. Segundo item da lista eu coloquei, economia de combustível. Então, galera, pasme, quer dizer, eu não sei, mas eu fiquei assustado. Porque eu estou acostumado com um carro que bebe muito, né? Estou acostumado a um carro que faz 6 km por litro. Esse carro, olha só, ele está fazendo 10.8 e caiu agora, tá? Porque eu peguei a vice-pressa com ele, né? Dá para acelerar mais um pouquinho. Ele fez 11.5 comigo, abastecido na gasolina aqui na cidade, galera. Isso aí, para mim, você está louco. Eu acho que o Civic faz isso aqui na gasolina, na BR, que ele faz um consumo desse. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, tudo bem que é 1.0, mas esse 1.0, ele é diferenciado, viu? Ele é diferenciado porque não é igual os motores 1.0 tradicionais. É um motor, assim, 1.0 3 cilindros, é um motor moderno. Então, por ele ser um motor moderno, ele anda muito bem, tá? Ele tem uma boa retomada. Não é aqueles 1.0, assim, frouxo, sabe? 1.0 morto mesmo, não é. Esse 1.0 é bem legal e surpreendente. Eu até falei no outro vídeo que nós temos mostrado nesse carro detalhadamente, é que esse carro, ele parece ser 1.4. A realidade é essa. Ele não parece ser 1.0 de tão bem que ele anda principalmente com o ar desligado. Porque, obviamente, né? Quando você liga o ar, você perde um pouquinho de potência aí. Enfim, bom, o terceiro tópico dessa lista está aqui dentro também. Deixa eu ligar ele aqui. Ele só liga com o pé na embreagem. Aí, HB20 em funcionamento. O terceiro tópico dessa lista é a ergonomia. É isso mesmo. O que é ergonomia? É aqui, ó, a posição de dirigir, a forma, o conforto seu aqui quando você senta, o conforto seu ao dirigir, né? O acesso seu aqui aos instrumentos do carro. Então, assim, a ergonomia desse carro é excelente. Os bancos estão muito bem posicionados, muito bem encaixados. É um tecido gostoso do banco, sabe? Então, assim, gostei demais da ergonomia desse carro, a posição de dirigir é excelente. Ele ainda tem aqui os... Ele ainda tem os controles aqui de altura, de profundidade aqui do banco, né? Bem legal. Então, esse aí foi o terceiro item. O quarto item da nossa lista é a durabilidade. Nós estamos falando aqui, galera, de um carro, assim, muito confiável. A durabilidade que eu ressalto nesse sentido é o quê? É um carro que não vai quebrar fácil, né? É um carro muito resistente. Dificilmente você vê HB20 quebrado. Então, assim, eu considero isso muito importante porque... Todo mundo sabe a dificuldade que é pra manter um carro hoje, né? E você ter um carro que quebra muito, que tem muito histórico de problema, muito defeito crônico, é ruim. E esse aqui não é um caso. É um carro que quebra pouco. Você fazendo as manutenções preventivas, lembra muito Honda e Toyota, esse carro, né? Você fazendo aí as manutenções preventivas, dificilmente você vai ter qualquer problema quanto à manutenção. E o quinto e último item da nossa lista é o quesito qualidade. Galera, pensa num carro bem construído. Ou, é assim, parece até incrível o tanto que esse carro foi bem construído. Eu faço assim, ó, olha só. Não tem... Olha a emenda desse aqui, ó. Isso aqui são dois materiais. Olha a emenda desse negócio. Ó, ainda tem um tecido aqui, ó. Olha só. Então, assim, não tem rebarba, ó. É tudo muito bem acabado. Olha só pra vocês verem. Não tem quina, sabe? Ó, olha aí. Tá vendo? Olha só. Ó, sabe? São materiais aqui do ar-condicionado em black piano. É um painel bonito. Tá vendo? Um painel... Você vê que é uma coisa bem feita, sabe? Qualidade do volante é excelente, com boas pegadas aqui. Comando do sono volante, mesmo nessa versão, que é uma das versões de entrada. Igual eu falei, essa aqui é só uma versão acima da versão de entrada. Já tem comando do sono volante, comando aqui de telefone no volante, sabe? Então, assim, realmente eu achei esse carro muito bem construído, ó. Tem um porta-cartões aqui. Olha lá, porta-documentos. Retrovisor com espelho. Tá vendo? Ó, espelho aqui. Sinceramente, galera, eu gostei demais desse carro. Olha esse painel, olha esse console. Muito top, né? Eu, sim, eu gostei muito, tá? É o que eu falo, galera. Dos mais simplesinhos, esse aqui é um dos que me ganharia o fácil fácil, tá? Bom, esses foram os cinco itens dessa lista. Essa foi mais uma lista aí. É o que eu sempre falo. Não quer dizer que você vai comprar um carro só por isso que eu falei. Como o inverso é verdadeiro. Também eu vou fazer um vídeo sobre cinco motivos para não ter um HB20. Mas é aquela que eu sempre falo. Galera, não quer dizer que por causa daquilo ali você vai deixar de comprar um carro. Galera, é tipo assim. Eu fico... A gente faz isso porque não leva em tudo ao pé da letra, né? Aconteceu isso no vídeo do Civic. Eu até falei isso. Vocês não têm que, tipo assim, igual eu coloquei lá dez motivos para não ter um Honda Civic. Só que, tipo assim, não quer dizer que você não pode ter o carro por causa daquilo ali. Vocês estão me entendendo do que eu estou falando? Não quer dizer isso. Todo carro tem defeito e tem qualidade. Por isso que eu faço os dois. Eu faço dos defeitos e faço das qualidades. Aí cada um tira as conclusões aí de acordo com o que acham certo. É ou não é? E é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter agradado aí. Se vocês acham que ele tem mais pontos positivos que eu não mencionei, deixe aí nos comentários que nós vamos trocar ideia. Obrigado por estar aqui no canal. Tem vídeo novo todo dia. Espero para vocês para o próximo vídeo. Então, até amanhã. Até o próximo vídeo. Valeu!